Antes, nós vamos falar a respeito do governador Wellington Dias e a maneira como tem dialogado com o seu próprio partido, o Partido dos Trabalhadores. Aliás, cabe ao governador o diálogo com todos os partidos. E, nesse momento, o partido dele é como se fosse um partido de fora, né, Anibal? Negocia como um partido a mais. Exatamente. O governador, como o principal interessado no êxito da chava majoritária, ele conduz toda uma estrutura de apoio, com vários partidos, mais de dez. Agora, claro que cada partido é um universo, Joelson, inclusive o partido dele, o PT, e que procura ter uma independência e defender seus pontos de vista. Amanhã, o partido realiza um encontro estadual para tratar de tática e estratégia eleitoral, para, logicamente, este ano. E uma questão tem dividido o partido. A forma como se conduzir na eleição de deputados estaduais e federais. Há uma ala forte no PT defendendo chapa pura, sair sozinho. Essa situação tem incomodado petistas e até aliados. Vamos ver, com o Levaldo Barbosa. O deputado Aloysio Martins defende chapa pura petista na eleição de deputados estaduais. O assunto será discutido e deliberado no encontro estadual do PT neste final de semana. Nas reuniões internas do PT, nós temos defendido que cada partido tem que ter a sua estratégia. Então, o PT tem a estratégia dele. E sabemos que em 2020 não tem mais coligação. E a nossa ideia dentro do PT é antecipar esse cenário. Porque na chapa própria, o PT teria a condição de eleger seis a sete deputados. Então, é uma situação que a gente vai insistir juntamente com o governador, com os partidos aliados. E é importante que cada partido tenha a sua autonomia. E o PT vai continuar insistindo exatamente no sentido de se fortalecer. O vereador Dudu Borges, que é da executiva estadual do PT, é contra. Não adianta a gente querer o tudo para o PT. Isso é um ponto. Nós vivemos hoje numa conjuntura onde ela é muito melindrosa. Nós conseguimos passar 2017, mas nós temos muita coisa para superar até outubro deste ano. Temos a estratégia número um. A campanha do presidente Lula e a reeleição do governador Wellington Dias. E isso vai ser pesado na hora de discutir todos os pontos da coligação. Problema para o governador Wellington Dias, que manda recado aos companheiros de partido. Primeiro, um partido que tem que seguir aberto ao diálogo. Não se faz nada sozinho, ainda mais no pluripartidarismo. Segundo, ter a firmeza da defesa da democracia. Elevaldo Barbosa, governador, deixando claro que se o partido dos trabalhadores se fechar, pode complicar a formação de chapa para a sua reeleição. Não se faz nada sozinho. Foi o que ele disse aí, uma declaração clara e verbal, inclusive, como se entonde recado para esse encontro que vai acontecer amanhã. O governador Wellington Dias defende, Joelson, claramente um grupão, ou seja, os partidos aliados, numa única chapa, proporcional e também majoritária. Bom, e essa opinião não é isolada de Edilberto, aliás, de Aloysio Martins. Deputado Aloysio Martins, não. O deputado João de Deus já veio aqui e defendeu também essa tese de que o partido dos trabalhadores saia sozinho. O presidente do partido, Assis Carvalho, Elevaldo Barbosa? Olha, o deputado, ele tem ouvido os dois lados. O que o deputado Assis Carvalho defende também é uma coligação única, na mesma linha do governador Wellington Dias. Mas ele preserva, ele também tem um olhar especial para preservar o interesse específico do PT. Assis Carvalho, por exemplo, combate as chapinhas formadas, aquelas coligações alternativas dentro da base governista. e vai levar em conta o interesse do partido e se fortalecer também na Assembleia e na representação federal.